Saudações leitores, eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vim trazer pra vocês o unboxing do mês de fevereiro Ou seja, todos os livros que vieram parar aqui na minha estante E a minha coleção de livros aqui da minha estante aumentou um pouquinho mais agora em fevereiro Chegaram vários livros, várias novidades e eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês Por ordem de chegada, tá? Vou mostrar aqui, do jeito que chegou, que eu deixei tudo aqui empilhado, então vou mostrar do jeito que tá aqui O primeiro livro que chegou aqui no mês de fevereiro foi o livro Mulherzinhas da Louise Meia Coates Publicado pela Martim Clareiro Essa é a nova edição, tem os dois volumes de Mulherzinhas, né? E eu tinha uma edição antiga desse livro, que só tinha a primeira história, não tinha a continuação E era na edição de Bouto também da Martim Clareiro, que eu adorei ler na época Já faz bastante tempo que eu li, né? A primeira parte Então, essa edição aqui é os dois, e tá tendo que fazer a reeleita do primeiro e era o segundo O próximo livro que veio parar na minha coleção em fevereiro foi o livro Anne de Green Goebbels, da Liane Maud Gomeri Publicado também essa edição pela Martim Clareiro É uma das edições que eu acho a mais bonita, sim, se bem que tem outra edição aí Que eu acho que é da Bouto Invergo, alguma coisa assim, também é muito bonita E é capa dura, é super linda E, gente, detalhe, até a metade do ano, o Martim Clareiro já divulgou a capa do segundo volume, né? E eu tô já de olho nesse lançamento, porque esse aqui eu pretendo ler logo em breve Porque eu quero conferir a série Mais uma das belezuras que vieram para a minha estante esse mês de fevereiro Foi o livro Médico e o Múncio, do Robert Louis Stevenson Essa edição, né? Essa nova edição foi publicada pela Darkside É capa dura, tem todo o corte verde, todo o trabalho gráfico esplêndido E, apesar de que eu já li essa novela do Robert Louis Stevenson, que é o Médico e o Múncio Esse livro também traz outras novelas, buscadores, contos, né? E alguns extras Então, por isso que eu me interessei bastante Porque é um livro que me deixou muito impactada na época que eu li Eu gostei muito e eu acho que vale a minha leitura nessa edição aqui maravilhosa Outro livro que veio para a minha coleção foi o Magnifico Lady Killer, o volume 1 Dessa graphic novel aqui, maravilhosa De Joely Jones e James Asgritch Gente, essa graphic novela dele nessa jacket Nesse box aqui E é essa aqui a capa, né? Tá aqui, lindíssima Inclusive, eu já li, assim que chegou eu já peguei pra ler, gente E já tem resenha no blog Vocês podem conferir aqui no box de informação Tem o link E foi uma graphic novel que eu achei sensacional, incrível Mas eu devo conversar pra vocês E, meu Deus do céu, que graphic novel cara Eu acho extremamente caro os livros da Darkside Apesar de que eu reconheço que o trabalho gráfico, o cuidado, enfim, são imensos Mas, assim, super recomendo essa graphic novela Mas esperem aí na promoção Porque é bem fininha, gente E o preço tá salgado mesmo E o preço tá bem salgadinho Então, claro, vocês ficarem de olho nos valores, nos preços E acompanharem aí pra quem quiser adquirir e comprar uma promoção boa, assim Outro livro que eu também adquiri nesse mês de fevereiro Foi The Dark Man, The Hidden King Publicado pela Darkside Esse livro, gente, vai dar o que falar Porque, apesar de ser muito bonito As ilustrações e tudo São muito detalhadas as ilustrações e tal Mas o livro, ele é assim Esse livro, esse graphic novel aqui Foi a primeira vez que o Homem de Preto apareceu Por Stephen King E ele apareceu em forma de poema Então aqui você não vai esperar um graphic novel Contando uma história em si Mas sim os versos do poema Aqui do lado E ilustrações, assim Que representam esse Homem de Preto, né E como eu disse, esse livro vai dar o que falar Porque pode decepcionar muita gente Como de fato chegou a me decepcionar um pouco Apesar de eu ser fã do escritor Então eu acho que Se você é fã do escritor Vale a pena Você incluiu esse tipo de Parte pra outro livro Porque esse aqui pode ser decepcionante Em vários graus Também chegou aqui o livro Sobre os ossos dos mortos De Olga E eu me recuso a falar esse sobrenome Publicado pela Todavia, gente Esse livro também está deixando As pessoas divididas Eu já li alguns resenhos Que as pessoas gostaram do livro Mas também li outros Que está caro e falso, sabe Detonaram o livro De certa forma Eu fiquei bem receosa Bem curiosa Eu comprei o livro Porque eu tinha visto duas resenhas Super positivas E aí depois que eu comprei o livro Que o livro chegou nas minhas mãos Eu comecei a ler resenhas super negativas E eu fiquei, meu Deus do céu Será que é bom? Será que é ruim? Então Eu vou ter que ler Para tirar minhas próprias conclusões Não é mesmo? Outro livro que chegou por aqui Foi a Outra Chave de Sara Escrito pela Lisa Genova Publicado pela Rafa Perpoli E esse livro aqui, gente Eu fiquei muito curiosa Para ler Porque eu já li um livro Dessa escritora Que era para sempre Alice E foi um livro que Meu Deus do céu Me impactou Me emocionou E me deixou muito, muito reflexiva E eu sempre quis ler Outro livro Dessa escritora Até tem um aqui Que é Nunca Mais Raquel Eu acho que é assim o nome Que se fala Mas eu ainda não li E agora Eu tenho a Outra Chave de Sara Que eu estou pretendendo Muito, muito, muito ler Porque eu estou muito curiosa Com essa história Devido a vários comentários Super positivos Que eu tenho encontrado Tanto no Youtube Quanto no Instagram Eu resolvi adquirir o livro Recursão Do Blake Crouch Não sei se eu estou falando Sincera Que foi recentemente Publicado pela Editora Implínseca Apesar de eu não ter lido Outro livro do escritor Esse aqui me chamou Bastante a atenção O outro também Está na minha wishlist Há bastante tempo Mas o livro Não é abaixo do preço, né gente E esse aqui Estava numa promoção E entretenho Com de desconto Então eu fui lá E comprei Esse livro tem chamado Muita atenção Das pessoas que estão lendo Dizem que ele não é 100% perfeito Mas ele tem uma história Muito intrigante Muito envolvente Viciante E reflexiva Então são coisas São elementos Que eu gosto muito Dentro de livros De fantasia De ficção Enfim Eu acho super barro E gente Que capa linda Eu gostaria de dizer isso Para vocês Eu acho muito curiosa Outra aquisição Que eu fiz assim Uma promoção relâmpago E o livro Estava de apenas R$16 Foi um livro Sobre a escrita Do Stephen King Publicado pela Suma Gente Eu sou muito fã Do escritor Como vocês sabem Não sei muito bem Sobre o que trata Mas eu sei que se é Stephen King De alguma forma Vai mexer comigo Vai me trazer Algumas reflexões E eu estou Muito curiosa E agora Eu vou mostrar para vocês O primeiro livro Que eu recebi De parceria Com o Lupe Pensamento Que foi A Filha Esquecida De Armando Lucas Correia Esse livro Foi publicado Pelo ser deles Jangada E eu estou Muito, muito curiosa Inclusive Eu já coloquei Esse livro aqui Na minha tibia Do mês de março E eu pretendo ler E entrego Já tem algumas resenhas Por aí Na internet Sobre esse livro Super positivas O que está me fazendo Ficar surtando Para ler esse livro O quanto antes Recebi aqui Pela editora Planeta do meu coração Gente A gráfica imóvel O quadrinho Cães e gatos Escrito pelo Carlos Ruas Gente E eu amei Além das tirinhas Serem lindas Para ganhar Sabe Todo o trabalho gráfico Do livro É São animais de estimação São pets Que eu tenho Eu tenho tanto cães Quanto gatos Aqui em casa Com dois cães E cinco gatos Gente Faz Mas tem mesmo E foi muito Interestido Ver essas Perifécias Aquelas aventuras Do cão E do gato Aqui Porque é exatamente Isso Gente Eles estão sempre Me surpreendendo Com várias coisas E você acha Que entender o seu cão E o seu gato Você tem uma surpresa Por fim Ainda pela editora Planeta Recebi Última parada Auschwitz É Escrito pelo Ed De Wind De Wind Né gente Esse livro aqui É um diário Escrito dentro do campo De concentração De Auschwitz Então ele parece ser Muito emocionante E eu Muito em breve Estarei fazendo essa leitura Porque é pequenininho E diário A gente Meio que devora Né gente Então esses Os livros Que chegaram Me digam aí Se vocês Já leram Alguns desses livros Se vocês Querem ler Ou qual vocês Acham que eu Deveria ler Primeiro E se você Gostou desses livros Ou quer comprar Alguns Eu vou deixar Todos os links Para compra Aqui no box De informação Porque se você Comprar usando Meu link Você vai estar Me ajudando Enormemente Então gente Se você gostou Do vídeo Não se esqueça De curtir Comentar E compartilhar Esse vídeo E se você Gosta desse tipo De conteúdo Se inscreve Ativa as notificações Para não perder Os próximos vídeos E segue-me As outras redes sociais Também Beijo grande Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau